Você que se liga na Globo, bem-vindo a mais uma quarta de futebol. São imagens da colina histórica, o estádio de São Januário. Você vai curtir na Globo, Paris Saint-Germain e Juventus. Percebe o Rafinha. Rabiou. Bola em profundidade. O Ferrati. Conseguiu trabalhar bem. Bateu para o gol. Faz um milagre. Botou do lado, ele esperou para fazer a leitura correta e saltou para fazer um defesão. Toque de cabeça. Toca mais à frente. Levantou. Dá um chutão para o ataque. Torcedor não gosta. Mas não foi legal, não. Chegou cortando. Trabalhou. Lindo da bola. Bola em profundidade. Cruzamento. É um bom cruzamento. Toque de cabeça. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Sabe de quem? Leo Messi. Uma cabeçada de rara felicidade. Vitória importantíssima Tem estresse nesse finzinho Lionel Messi Tentou a jogada Lionel Messi Devolução de novo Meia hora de bola rolando Conseguiu trabalhar bem Que toque Dividida Ele rasgando faz o corte Mais uma roubada de bola Neymar Ele vai para a cobrança do lateral Chegou para fazer o corte Recoloca a bola em jogo Impedimento Foi marcado o impedimento Marquinhos Recebe o Rafinha Olha o perigo Clareou Bateu para o gol Gol E o gol é muito bonito A conclusão é perfeita Agora os dois zagueiros Valiam e falham feio no lance Pega muito bem de chapa No alto Faisão Berlice Moro Faisão Berlice Moro Lionel Messi Ele poderia ter tentado a jogada Tentou a jogada com bola no chão Na verdade ele erra o passe Luiz Era um passe mais em profundidade Mais caprichado O passe sai curto E aí atrapalha um pouco A sequência da jogada Chutão lá na frente Toca mais a frente Bateu para o gol Futebol na Globo Aqui é emoção Vivo Venha para o 4G Mais rápido do Brasil Tocou de cabeça Se der o replay Não sei não Se não entra Levanta o braço E apita Fim de papo No primeiro tempo 2 a 0 Tudo pronto Autoriza Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo Comecinho do segundo tempo Neymar Tenta jogada Trabalhou Linda bola Bateu para o gol Gol Laço Aproveitando o rebote E a bola vai para o fundo da rede Outra vez Vive um drama Tentar um golzinho Para diminuir Para diminuir a diferença E arriscar De tomar mais um De Maria Rabiou Bateu para o gol Foi travado Na hora certa Messi Bola em profundidade Cruzamento Chegou para fazer o corte De Maria Acaba desarmado Marquinhos Adiantando A bola é boa De Maria Bateu para o gol De Maria Bateu para o gol Cartão amarelo Cartão amarelo Cartão amarelo Muito bem aplicado Chutão amarelo Chutão amarelo Chutão amarelo As mãos As mãos a cabeça Porque a chance De uma cabeçada Correta Que chance Para quem cabeceia bem Ele estava sem marcação Então ele teve tempo Até para fazer Direcionar o cabeceio Acabou não pegando Bem na bola Tentou o passe Mais a frente Tentou aprofundar A bola é boa Tentou aprofundar A bola é boa Vai mudar. De Maria. De um chutão para o ataque. Não saiu pensado, não. Vai distribuindo o jogo. Dá um chutão lá para o ataque. Rabiou. A bola é boa. Vai bater para o gol. Fiquei esperando balançar a rede. Toca mais à frente. Chega rasgando e tirando. E só lateral mesmo, é isso, Garciba? Na bola, arremesso lateral. O assistente, quando ele não tremula a bandeira, ele está dando lateral, né? Vamos junto e acertar. Rabiou. Acabou perdendo. Ele estava bem na fita, digamos assim, né? Fita já não existe mais, né? Mas... Aí se manda na direita. Está no chão. É falta nele. Boa bola. Boa bola. De Maria. Tentou aprofundar. A bola é boa. Cruzamento. Tenta fazer a ligação. Boa bola tocada. E toque. Pé direito. Gol! Sabe de quem... Léo Messi. O chute foi no cantinho. E foi de mansinho para o fundo da rede. E foi parar no pé do artilheiro. Frieza. Toque preciso. É, Luiz. Essa equipe com espaço para jogar realmente é praticamente imbatível, né? Pela qualidade dos seus jogadores. É uma variação de jogadas incríveis. Jogadas individuais, de tabelas, de deslocamentos. Marcação, aperta. Roubou-lhe a bola e saiu jogando. Está aí. Gol! 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 Outra vez! Parece que ele botou com a mão. Olha a precisão. Para fazer o segundo dele no jogo. Gol! 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 Será que... Talvez a última bola não há mais tempo para nada. A pita! Milton, como você sempre diz, ou imagina dizer, hoje sempre o importante é não tomar o gol e segue o jogo. Gol! E aí, o que é o melhor que eu vou passar. E aí, o que é... E aí, o que é? E aí, o que é?